Dando continuidade à série O Ser Humano e Suas Dimensões, hoje vamos falar sobre o Karma, a lei da causa e efeito e a lei do ritmo, as leis universais que regem o Karma. Tyrek aqui, visão aberta, que venha a vinheta! Quando a gente começa fazendo estudos superiores, que podemos chamar de espirituais, o nome também não interessa muito, é muito relativo, é uma consciência superior. Se é espírito, o que é, não tem importância. É uma consciência superior que está em outra camada, ponto. Então tem várias escolas de estudo, se tem escola de mistérios do Egito, da Grécia, da Índia, algumas da Europa e assim por diante. Que a Grécia também é a Europa, mas sigamos em frente. Escola de Mistérios da África. Cada um com seu grau de informação, não entramos no mérito. Porque quando eu fui analisar o Karma, eu fiz algumas consultas, fiz algumas análises, e falei, não, é a lei da causa e efeito hermética, que é a Escola de Mistérios de Hermes Trismegisto. E aí eu fui aprofundar o entendimento, e na realidade eu vi que não era, que eu vi alguns textos, tudo, falando que não era a mesma coisa. E na minha opinião, é a mesma coisa. A questão é que nós somos, todo mundo que olha para a lei de causa e efeito hermética, olha só para ela. E na realidade, o Karma, a lei kármica, é uma junção da lei de causa e efeito universal e a lei do ritmo universal. Por que eu estou falando tudo isso? Por uma simples questão. Tudo é a mesma coisa, falado de forma diferente. A questão é nós rompermos a barreira do entendimento que só aquela determinada linha está certa, só aquele negócio está certo. Não! Todos beberam da mesma fonte e a origem é a mesma, só que escrito de formas diferentes. Vamos começar a entender esse tipo de coisa. Lei de causa e efeito e lei kármica é a mesma coisa. É a mesma coisa. A única questão é que a lei kármica tem também a lei do ritmo, a frequência do acontecimento. O bem do... Vamos seguir em frente. Definição de Karma Bom, agora temos, aqui nessa lâmina, uma definição do que é Karma. E a explicação que ele dá é muito clara. É ação e efeito. É claro que quando entramos nas outras lâminas, vamos observar que pelos tipos de Karma, temos a lei de ritmo em ação, em um ritmo para cada tipo de Karma. Mas não deixa de ser uma lei de causa e efeito. Os tipos de Karma só variam em função do quê? Do ritmo, do ciclo que ele obedece. Mas não deixa de ser uma lei de causa e efeito. Próxima lâmina. Tipos de Karma Nesta lâmina, estou mostrando para você os cinco tipos de Karma. Desceremos breves comentários sobre eles a partir de agora. Sankara Karma É o Karma de vidas passadas. É a roda. E é um estoque. O Sankara é o que você está em eminência de receber o efeito de um Karma ou está em execução. E influencia as suas propensões nessa manifestação. Esse tipo de Karma, ele gera comportamentos e emoções na pessoa em questão. Prarabida Karma São os Karmas que estão em execução. Os Karmas presentes que a pessoa está passando. Agami Karma Os Karmas que estão sendo gerados nesse instante E que não são oriundos de vidas passadas. Estão gerando, estão sendo gerados nesse instante Por ações novas Que influenciam o Sankara E o Prarabida Karma Aumenta ou diminui o estoque Cria a mão na Karma Esse é um Karma muito interessante Sabe aquele evento Você não dava valor nenhum Você foi lá na padaria comer um pedaço de pizza E não pagou Gera Karma São justamente os Karmas Que ocorrem de forma impulsiva E inconsequente Você não parou para ver o que estava fazendo Fez uma ação Que vai gerar um efeito Em você Sankhita Karma Na realidade nem eu Nem pode se dizer Não podemos nem qualificar Que é um tipo de Karma É um estoque de Karma Essa é dura, né? Pior que tem Enfim Nem posso falar muito Se estou nessa ou não Mas Tem muita gente que está Tem muita gente que está A pessoa não consegue aprender Ela entra em looping toda hora Não entende o que está acontecendo com ela E vai tendo estoque de efeitos Para um dia ela aprender Por isso que inclusive Aproveitando o mensagem Eu já fiz um vídeo Que eu falo Das caminhadas evolutivas No amor e no ódio Consciente e inconsciente Eu tenho um vídeo que trata disso Longo, mas é um bom vídeo É justamente isso A pessoa acha Que ela veio a passeio É o inconsciente Ou semiconsciente No amor ou no ódio Você tem que começar a ter consciência Senão a tua bagagem evolutiva Fica enorme Muito grande E aí Não adianta Tentar contornar a situação Tentar barganhar Que não vai barganhar Você vai passar Pelas circunstâncias Pela mudança Só se você passar por uma situação De martírio Ou de beatificação De santificação Muito grande Fazer a conta Iluminou Aí tudo bem Não é difícil É difícil A questão é Estar consciente Muito consciente Para não ficar gerando Novos efeitos negativos Na sua bagagem de estoque De karma Sanchita É o estoque Para vidas futuras Fonte geradora Do karma Ou origem Já falamos Sobre os tipos De karma Já falamos A definição De karma E agora Começamos a falar Sobre A origem Do karma De que ponto Ele surge Quem é o fator Gerador De um karma Para o indivíduo Porque não é só o indivíduo Que gera karma Para si Vamos falar dos cinco tipos Que nós definimos De origem Que para muitos Chegam a ter dez Doze Mas se você for analisar No frigir dos ovos Todas essas variantes Adicionais colocadas São da origem Desses cinco Propriamente dito Individual Familiar Relacionamento Coletivo E genético Karma individual Karma que a origem É o indivíduo Nós vamos Aqui Nós vamos colocar A questão De assim de forma São todas as ações Que o indivíduo Pode agir Diretamente E tomar a decisão De fazer O bem Ao invés do mal Inclusive Não concordo Com essa terminologia Mas vamos Usá-la Vamos utilizá-la Tá A questão É que Sobre também Sobre os outros Tipos de karma O indivíduo Também pode agir Em alguns casos Relacionamento Sexual Coletivo Ele também tem ação Família Ele também tem ação Mas não é uma ação direta Unilateral dele Mas ele tem ação Então o indivíduo Ele precisa começar A entender Que Se aquela empresa Não tá boa pra ele Troca de empresa A questão toda É A namorada não é legal Não devia nem ter Começado a namorar com ela A faculdade Não tem bons professores Muda de faculdade Tudo Tudo tem solução A questão É que muitas vezes O indivíduo é Acomodado Acomodado Ele prefere Delegar As decisões dele Para terceiros Ele fica preocupado Com o que Os outros pensam dele Se ele vai ser taxado De preguiçoso Se ele vai ser taxado De Fracassado E assim por diante A questão É Se você está Bem ou não Consigo mesmo Você precisa ser A sua bússola Você não pode deixar As pessoas escolherem O seu norte Então Muita atenção Eu não esqueço Até hoje O dia que eu saí Da Olivetti O gerente de compras Que foi Meu chefe No departamento Da Olivetti No dia que eu fui Me despedir dele Ele falou assim Para mim Que Eu ia ser um cara Que eu sempre Ia estar bem Comigo mesmo Mas Eu talvez não fosse Ter o sucesso Que os outros Quisessem que eu tivesse Ou que eu pensasse Que eu iria ter Porque eu falo Ele dizia sempre Que eu falava O que eu pensava E eu faço O que eu penso Isso é importante Você ser a sua bússola Você Quando você consegue Ser sua bússola Eticamente falando A chance De você carregar A karma É muito pequena Não é Tipo assim Pode ser que Em algum momento Você tenha algum Leve descuido De atenção Nas suas atividades E você Receba um efeito Mas vai ser corrigido Nessa própria encarnação Não vai ficar Para a próxima Essa é a questão Quando Os Os mestres Por aí falam Que O importante é agora Realmente É no agora Que você começa A não carregar mais nada Muita atenção Individualmente falando A maior carga Kármica De uma pessoa Ela que gera Mesmo E ela tem Ação direta Sobre essa carga Porque ela é A fonte geradora O karma familiar Nós temos duas circunstâncias Para analisar A primeira circunstância É a união De um grupo Espiritualmente falando Um grupo de almas Que escolheu Encarnarem juntos Para melhorarem juntos Para corrigirem Os problemas Comuns a eles As questões E os efeitos Que eles geraram Uns para os outros Como núcleo Esse é um perfil Outro perfil Quando Você tem Um padrão comportamental Em uma família Por gerações Aí se torna Até um karma Coletivo Mas é familiar E nós temos Que mudar Esse padrão No primeiro caso O convívio É a arma Inclusive Quanto mais Conflito tiver Mais regeneração Tem Mais evolução Para as pessoas Refletirem E aprenderem A questão É se as pessoas Estão preparadas Para refletirem E alterarem Comportamentos Mas a primeira Questão De alterar Comportamento É do indivíduo O importante É acima de tudo Ele parar De gerar karma Com esse grupo E resolver E dar um ponto final Em suas questões Com esse grupo Ou melhor Dar uma solução Para qualquer tipo De geração Futura Que seja Que leve a novos Karmas Negativos Então o aprendizado Vem E a pessoa A alma Vai entender Que não deve mais Fazer esse tipo De coisa É uma questão Muito importante Já no de gerações Você tem duas formas De resolver Comportamento Uma É se educando Para não acontecer mais E educando A sua prole Também para não acontecer Mais o que já Vem acontecendo Nessa família Por gerações Há muito tempo E tem várias formas De tratamento Para isso Um deles É a constelação Familiar Mas Também tem outra Forma de resolver Quando o indivíduo Chega à conclusão Que esse padrão Essa gênese Não tem como Ser aperfeiçoada A melhor coisa Que se faz Estancá-la Você não gera Mais sementes Para essa família É uma forma Também De encerrar O DNA Defeituoso Se não tem jeito Aí é uma questão De consciência E também Vale Lembrar-se Questão De O que vem se repetindo Por muitas Gerações Nessa família Que o indivíduo Encarnou O indivíduo Tem que estar atento Se ele Se ele for O primeiro filho O primeiro neto O primeiro bisneto O primeiro tataraneto Fim nessa ordem Ele é o mais velho De todos Naquela família Na nova geração Em todos os níveis É sinal Que ele vem realmente Com uma missão Para resolver O padrão Que se repete na família Ele tem que encerrar Ou vai encerrar Transmutando o DNA Ou vai encerrar Não gerando mais ninguém Com esse DNA Essa é a questão familiar Karma De relacionamento Barra sexual Nós temos duas questões Aí Muito interessantes A primeira A primeira situação É que houve uma união Temporária ou permanente Mas houve uma união Entre indivíduos De mesmo sexo Ou sexo diferente Não importa Duas almas Se uniram Permanentemente Ou temporariamente Então eles tem um aprendizado De vidas passadas Para cumprir Ou evolutivo Ponto Essa é a primeira questão E você pode estar gerando Karmas Nesse relacionamento E tem um outro tipo De karma Que também é Oriundo do relacionamento Que é A passagem De fluido De um indivíduo Para o outro E não é só fluido Líquido É fluido Energético também Então Quando você Faz uma cópula Você mantém Uma relação sexual Com outra pessoa Existe naquele momento Uma fusão Dos chakras Das pessoas Mas principalmente Do primeiro e segundo chakra Principalmente O segundo Mas é primeiro e segundo Mas o que ocorre? Se um dos indivíduos Teve o correção De um problema De desvio comportamental De problema De propensão Num chakra Ou coisa do tipo Muitas vezes Esse indivíduo Ainda encontra Traços Dessa propensão Desequilibrada Ou desse padrão Comportamental Ainda dentro Do seu organismo E dos seus chakras Ponto Se ele faz a conexão Com outro ser Que tem essa propensão Ativa Ou latente Ele corre o risco Ou irá acontecer Provavelmente Que o que já tinha sido Resolvido No seu organismo No seu corpo físico Ou nos seus corpos sutis Volte a se manifestar Por isso que se fala Que antes de transar Com uma pessoa Vai ver quem é a família dele Vai ver como é o comportamento Dos familiares Tudo Para concluir Se vale a pena Ou não trocar fluidos Com essa pessoa Isso é importantíssimo A nível de relacionamento Você pode estar herdando O karma De outro indivíduo Inclusive Então tem o karma gerado Entre as pessoas Que se relacionam E tem o karma Herdado Pela Pela troca de fluido E troca E fluido Que eu falo É fluido energético Também Como o fluido Líquido Também é energético Que tudo é energia Mas principalmente Energia sutil Karma coletivo Planetário Por que eu coloquei Os dois Planetário e coletivo Porque o planetário É coletivo A única diferença É que ele tem Um ente a mais Que é o planeta E nós fazemos Parte desse planeta Ponto Então tudo é coletivo Mas o coletivo Tem vários níveis Você tem Coletivo Torcida de futebol Partido político Você tem Qualquer tipo De gremiação Qualquer coletivo Coletivo de música Coletivo de artista Coletivo de dança Todo agrupamento De pessoas Empresa Tudo é Karma coletivo Quando ocorre Quer dizer Sempre vai ocorrer Porque independente Se vai gerar Boa ou uma Boa Energia boa Ou energia desequilibrada Energia equilibrada Ou energia desequilibrada Vai ser um karma Porque é uma ação Que é regida pela lei De causa e efeito E ritmo Não esqueçam disso sempre Então Você não tem Ação Normalmente ação direta Sobre esse coletivo Porque você É uma das opiniões Não é a opinião reinante Não é a opinião Mandatória Não é uma ditadura Mas tem coletivo Que é ditadura Então venhamos E convenhamos Então Você Muitas vezes Não vai poder Interferir Nos rumos Que estão tomando Um determinado coletivo Mas você pode Tomar outro caminho Que não seja O desse coletivo Então a questão De gerar Karma Para você Ou não É uma questão De escolha também No coletivo É claro que Por exemplo No planeta Não tem jeito Você faz parte Do planeta Então o karma Virá de qualquer forma Mas você fazendo A tua parte O karma Começa a ser Transmutado Para um karma Benéfico Para um karma Equilibrado Que não vai gerar A necessidade De novos aprendizados Para você Então você tem que fazer A tua parte Naquele coletivo Que você não tem Escolha de participar Ou não Você faz parte Agora quando você Tem a escolha De fazer ou não Parte daquele coletivo Siga seu coração Siga a sua bússola moral Sua bússola ética Não seja Gado Desculpa o termo Que eu estou usando Mas é a pura realidade Errar é humano Persistir no erro É falta de conhecimento E sabedoria Karma Com origem genética Esse é um assunto Que ao mesmo tempo É rápido Curto Mas é extremamente Frustrante Quando ocorre Porque Quando você tem Problema genético Numa família E a prevenção Não é feita Se torna Um grande aprendizado De abnegação Compaixão E misericórdia A pessoa Que passar por isso Recebeu uma grande Graduação Na sua caminhada Então Quando tivermos Problemas genéticos E normalmente Eles serão Provenientes Da família Ou De um casamento Que foi gerado Um filho Com problemas genéticos Isso só ocorre Quando não Temos a prevenção Quando não sabemos Quem realmente Somos Porque só tem Duas soluções Três Vamos dizer assim Três soluções Nesses casos Se tiver Terapia genética Se faça terapia genética Quando descobre O problema genético Antes de casar Tem que fazer Um mapeamento Genético Dos cônjuges Para saber O que vai ser Se podem gerar Algum filho Ou não É uma grande questão De aceitação E compaixão E misericórdia E abnegação Quem tem problema genético Ou quem tem alguém Na família Com problema genético Então você só tem Três alternativas Como eu falei Prevenção Fazer mapeamento genético Saber quem Quem é a família As famílias Aí você opta Ou por não ter filhos Ou se for possível Faz um trabalho genético Para a criança Não nascer com aquele problema Ou você não ter Aquela doença E a terceira alternativa É você decidir Não ter filhos Por exemplo Para não continuar Aquele tipo De questão genética Não ficar se manifestando Nas próximas gerações Você tem que matar O mal pela raiz Então é tipo assim Você é levado A um aprendizado Concreto E sem Tipo assim Você não tem chance De escapar Quando você tem Um karma genético É aceitação É uma imposição Do universo Perante a você O que você pode É decidir Se vai querer Ou não Passar por aquilo Ou correr o risco E nós não podemos Impótese alguma Quando nós temos Programas genéticos Na família Ser negligentes Ou nem sabemos Muitas vezes Então a melhor coisa Que se faz normalmente Antes de casar É fazer um mapeamento genético E não estou aqui julgando ninguém Só estou dando minha opinião É a minha visão Da questão genética Eu separei A parte genética Do karma familiar Porque não é uma transmissão Que você escolhe ou não Ela está aí Por isso que eu separei Porque a forma de entender O karma genético É diferente De quando você está carregando Uma questão familiar De gerações É muito mais profundo o genético Está na constituição Do ser Manifesto Não tem poder de transmutação Claro que Tem alguns casos Que já temos Terapia genética Mas muitos casos Ainda não temos Mas futuramente teremos Então vai ser um tipo de karma Depois que não será mais enfrentado Desde que se façam As análises devidas De entendimento De quem são As pessoas envolvidas Não podemos confundir O karma genético Com eugenia São coisas Completamente diferentes A eugenia Ela parte do princípio De uma raça superior E você estirpa Quem nasce Da forma Da forma Que não é Caracterizada Pela raça superior Os loucos Os deficientes mentais Os autistas Mongoloide Todos os tipos De variações Psíquicas Mentais Com deficiência motora E assim por diante Eles são Estirpados Da sociedade O que estão Sugerindo No karma genético É a prevenção Para análise Do seu DNA Avaliá-lo E você tem o livre Arbítrio De escolher Se vai ou não Gerar um filho Se vai ou não Tratar um câncer Fica a seu critério A caminhada É sua E o aprendizado É seu A eugenia Não te dão O direito De escolha É o que eles pensam E acabou É só ver o caso Na segunda guerra mundial Hitler Eliminava todas as pessoas Que moravam em sanatórios Vamos chamar de Juquerices Hospitais mentais Eliminava todo tipo De desequilibrado Mandava matar Ou em câmara de gás Ou a tiro mesmo Ou se não queria matar Ele esterilizava as pessoas O que nós estamos propondo É Você avalia Se você quer ou não Enfrentar A situação De um câncer De uma trombose De um Eu mesmo tenho trombose Eu tenho Como que é Doença autoimune Que consome o corpo Você escolhe o seu caminho Você sabe qual que é o karma Que você tem que enfrentar Aceita ou não E se é possível aceitar Mas é tua escolha É sua escolha Eugenia não é escolha É um grupo Ditatorial Que define o que é melhor Para cada um de nós Que não respeita o ser humano E o que nós estamos propondo É avaliar Para entender O que acontece com você E se você está preparado Psicologicamente Para enfrentar isso Se não tiver Procure acompanhamento Para poder entender melhor Porque são situações difíceis Essa parte genética Visões Considerações Você tem como resolver? Tem Ritualísticas Apometria Ronopono Desobsessão Tudo é passível Para aliviar a coisa Mas a questão é a seguinte Se alivia de um lado E gera novo Então não adianta nada Continua preso na roda Não pode ficar gerando Mais coisa errada Ter consciência Do que está fazendo E perceber as oportunidades Que você tem Para resolver as coisas E resolvê-las Sempre quando você tiver Uma pendência Entenda que aquilo Vai para o teu estoque Se você não resolver Essa história Que o pessoal Muitas vezes usa Ah, mas Se Deus quiser que eu resolvesse Ele falava comigo Ele fala com você toda hora Só não percebe Ele está te avisando Que você não está fazendo nada Não é para deixar para a vida As estruturas Tem que resolver as coisas No agora Como eu já falei Em outros vídeos Você tem que escolher Ou você é instrutor Ou você é instruído E aí instruído Você tem o instruído Que não está acordado Que não está acordado E o instruído Que está acordado Você ainda tem Ou semi acordado Tem tudo isso Que passa pela 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 nossa vida E tem ainda turma Que está no ódio Que é pior ainda Aí o armazenamento De estoque De karma Aí não tem jeito Como resolver Resete na vida Vai para outro Outro planeta Vai começar tudo de novo Uma sanskara nova Como pudemos observar Verificamos aqui Os cinco tipos De karma E o quinto tipo É um estoque De karmas A serem cumpridos Que não tem tempo Para serem executados Nessa vida Então para efeito De análise Nós vamos excluir Esse tipo de karma Nas considerações Que eu vou fazer Então Nós temos Quatro tipos de karmas E cinco tipos de origem Que vão perfazer Vinte tipos De possibilidades De termos A ação de um karma Mas vocês já pararam Não O genético Se não tiver pesquisa avançada Sobre o assunto Você não tem escolha A transmutação É muito mais complicada Terá que vivê-lo Então na minha ótica É o karma mais difícil Para se resolver Ou se escolher a opção De passá-lo para o estoque Ou transmutá-lo com o outro É o mais difícil Se não tiver graça divina Vamos pensar Vamos pensar O pensamento pode gerar karma? Sim, pode O sonho O pensamento Eles geram energia Ainda não sabemos o nome dela Mas ela gera energia Então Teremos Temos uma causa Que é o pensamento Ou o sonho Que vai gerar um efeito Em algo Teremos um retorno Desse pensamento E desse sonho Podemos não ter Essa percepção Porque a maioria das pessoas Não tem acesso A seus corpos sutis Ou não quer ter acesso E não tem um entendimento Para isso Mas eles existem Então Quando você pensa Você se conecta com o outro Quando você sonha Você se conecta com o outro Em outra camada Então Ele vai gerar karma Se vai ser benéfico Ou negativo Ou termo Quem quiser ser O usar Ele vai gerar uma carga energética Para quem pensou Para quem sonhou Então Pensamento E sonho Geram karma Quer você queira Ou não Entenda seus pensamentos E Curicí-os Eduque-os Ou não fique Com parabólica Capitando o pensamento Dos outros Pensando que é seu Ou sonhos Que são dos outros Pensando que são seus Acabamos de ver A explicação Sobre o pensamento E o Sonho Sonhar Então Já que eles podem Gerar karma Já que não Eles geram karma Estamos vendo agora Uma tela Aqui do meu lado esquerdo Aqui Coloca mais uma variante Na análise Do karma Além de Os tipos de karma As origens Agora nós temos A forma Então A grosso modo Podem ser qualquer Uma dessas possibilidades Que vão gerar As características De um karma Positivo Ou negativo Que tem dois tipos De qualquer forma Então nós chegamos A 80 possibilidades De karma Então se tudo pode acontecer Eu estou sujeito a tudo Eu vou ficar me policiando Ah, isso aqui pode gerar karma Aquilo pode gerar karma Isso pode gerar karma Ah, não sei o que lá Pode gerar karma Não, não Essa forma aqui não gera Posso fazer sossegado A tua postura Deve ser qual? Qual que é a melhor forma De resolver tudo isso? É não trazendo novos karmas Para a tua bagagem espiritual Para a tua aura Para o teu corpo energético Para todos os teus corpos Corpos sutis Qual que é o melhor remédio Para tudo isso? Para não trazer novas cargas Praticar atitudes equilibradas Ser uma pessoa sensata Sempre procurando o bem do outro Se manifestar Na compaixão Na misericórdia E na graça Mesmo a pessoa Às vezes não merecendo Por isso que se chama graça Então Como que nós começamos A nos equilibrar Para não cometermos Novos karmas negativos Para a nossa bagagem Não aumentar Meditando Porque quando nós começamos A meditar Nós vamos começar A nos enxergarmos A nos ouvirmos Que a coisa mais difícil Para um ser humano É se ouvir Entender As suas questões E às vezes Até ouvir É nível de criatividade Se você não olha Para dentro Como que você vai saber Qual que são As suas capacidades infinitas? Se você não se ouve Quais ideias Que podem vir Do cosmos Para você De todos os tipos Espiritual Física Tudo Porque aqui nós temos Que ser um equilíbrio Entre o físico e o espiritual Então nós temos Podemos receber Todos os tipos de intuição Como que você vai receber Intuição Se você não se ouve Complicado Então nós temos Que meditar Exercícios físicos Alimentação Boas companhias Boa música Tudo que nos eleve A nossa vibração Qualquer coisa que abaixe A nossa vibração Nós devemos Mudar de direção Em relação a essa pessoa Se ela não quiser Conviver e aprender Também Fazer uma troca Um diálogo Para evoluir junto Também às vezes A pessoa pode Chegar com vibração Mais baixa E com o passar do tempo Ela evolui Junto com você E você evolui Junto com ela Que tudo é uma mão De duas vias A questão é quando Percebe algo Vai tentar explicar E não consegue Vai tentar explicar E não consegue E você acaba Ficando em silêncio Nós devemos Sempre lembrar Passou um tempo A pessoa não está Na mesma vibração Que a nossa Você exclui Exclui na realidade Não Você muda a rota E vai para um lugar Diferente daquela pessoa É simples a coisa É o livre-arbítrio Não é julgar É escolher a caminhada Esse grupo Aquela pessoa E assim por diante Não faz parte Da minha caminhada Eu sigo outra rota E serve para tudo isso Igreja Escola Namorada Tudo 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 Parece que não Mas nós viemos aqui Para ser felizes E consequentemente alegres O conceito de alegria Não é ficar só dando risada É se sentir bem É um conceito mais amplo É se sentir Participando do universo É se sentir dançando A música cósmica Isso é alegria Você pode estar No maior perrengue De aprendizado E nem por isso Você deixa estar alegre Você está aprendendo Então o termo alegria É alegria de viver É alegria De estar participando Da dança cósmica É alegria De estar se desenvolvendo É alegria De estar aperfeiçoando Seus conhecimentos É alegria De poder estar transmitindo Seus conhecimentos É alegria De estar podendo receber Conhecimento De outra pessoa É alegria De estar dialogando Isso que é importante Essa alegria Envolve Estou feliz Não Estou bem Eu estou consciente Felicidade É uma questão Muito aparente A alegria No conceito oriental É muito mais amplo Como eu falei Às vezes estar chorando É um estado de alegria Você está triste Porque teve uma perda Mas você aprendeu Com aquela perda Então você está alegre Seu espírito Sua alma Está alegre Você tem bagagem Para levar Quando fizer a mudança Dimensional Quando migrar Desse corpo material Para um dos corpos Sutil superiores Você agregou Experiências À sua alma Você agregou Conhecimento E você fez a coisa Mais importante Compartilhou Seu conhecimento E sua sabedoria Com o outro E sabedoria Não é erudição E conhecimento Também não é erudição Tem muito erudito Que não foge Do que está escrito No livro Em qualquer livro E um grande erudito Ele devaga Sobre as ideias A cada instante Aquele livro Que ele escreveu Se torna Ultrapassado Pois ele aumenta O seu grau De sabedoria E de conhecimento Quem está desperto Sempre vai Estar ampliando A sua bagagem De conhecimento O que eu quis dizer No final das contas Que quer Não é que a lei Do karma Não exista A lei do karma Vem para nos ensinar Que temos Reto ser E reto pensar Senão vamos ficar Cumulando dívida Para corrigir Aprendizados novos E o maior aprendizado Que você tem que ter É amar o próximo Com ti mesmo Ser ético E a coisa mais importante De entender Não existe amor Sem ética E não existe ética Sem amor Então quem For ético Se diz ético Mas não consegue amar O seu próximo Não é ético Quem se diz Uma pessoa Amorosa Que ama O seu próximo Tem compaixão Misericordiosa Faz serviço comunitário Faz de tudo Para ajudar o próximo Mas não tem ética Não tem ética Não tem amor No coração Uma coisa Está vinculada A outra Não existe Uma sem a outra Amor e ética São irmãos Ciameses Da IREC Aqui Visão aberta Grande abraço Cantante Tchau Tchau Tchau.